Face à crise de Legionella, que já matou cinco pessoas em Portugal, o Presidente da República exorta os portugueses a confiarem nas autoridades sanitárias. Ao mesmo tempo, os responsáveis pela saúde pública consideram que há já uma desaceleração do número de casos e que o surto está circunscrito. Cavaco Silva garante que todos estão a dar o melhor. Nesta matéria, nós temos que confiar que as nossas autoridades e todos que trabalham na área sanitária estão a dar o seu melhor para conseguir apoiar, ajudar, tratar aqueles que estão afetados. No Hospital de Vila Franca de Xira, onde estão internados muitos dos doentes que contraíram a doença, há 233 casos registrados. A bactéria transmite-se através de gotas de água, há casos de Legionella no Porto, Coimbra e Castelo Branco, mas todos ligados ao foco de Vila Franca.